Bem pessoal, aqui a gente tem um HP, tela de 14 polegadas, completo, Core i5, segunda geração. Eu vou estar mostrando para vocês a configuração, então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, tirar aqui a fonte, testar na bateria. E lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado. E todos os meus produtos eu vendo com a bateria funcionando, então dê uma olhada no vídeo, por favor. Vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, 64 bits, o processador é o Intel Core i5, 2520M, 2.5, 4 GB de memória DDR3. Ele está com HD de 500 GB, e gravador de DVD. Aqui a gente tem todos os drives que estão instalados. O gerenciador dele funcionando normal. Ele tem câmera embutida, onde está a luz acesa. A bateria dele está aqui, vamos ver se dá para focalizar o tempo. 100%, mais de 4 horas. E agora vamos testar no YouTube. Um computador bem rápido mesmo. Tá, agora eu vou estar mostrando o visual dele. Lembrando, ele é completo, tem Wi-Fi, Bluetooth. Tá, completinho. Vamos dar uma olhada no visual. Aqui está a parte de fora que a gente tem duas USB 2.0, o DVD. Aqui na frente tem nada. E aqui a gente tem leitor de cartão de memória, fone de ouvido, mais uma USB 2.0, HDMI, rede e VGA. Eu vou deixar a descrição do produto, qualquer coisa é só vocês entrarem em contato. A parte de cima tem pequenos riscos, mas nada que afeta o desempenho, por ser um produto usado, até que está muito bem conservado. Qualquer coisa é só entrar em contato. Se você estiver procurando outros notebooks, dê uma olhada aí no meu canal, tem vários notebooks. Se gostou do vídeo e quiser se inscrever no canal, assim que eu publicar vídeos novos, você é avisado. Obrigado por enquanto, até mais.